Minha casa foi feita lá na mata E essa casa não tem alvenaria O meu ar que é bem puro é ventania Que me sopra na hora que maltrata Tem em casa um paiol de batata E do outro lado um paiol de algodão Um machado, uma foice, um pilão E uma faca que eu chamo de viana Minha porta tem cheiro de umburana E minha casa é a cara do sertão Minha casa não tem gesso e nem cal Tem cabaça, tem bote e tem rodilhas No lugar de colunas tem furquilhas Não tem muros, tem frangos no quintal Vem meu leite direto do curral Minha mesa só cheira requeijão Meu albede tem cheiro de jibão O meu pai é sertão, a mãe é serrana Minha porta tem cheiro de umburana Minha casa é a cara do sertão Minha casa é sem luxo no batente Tenho quatro galinhas no chiqueiro Dez ou doze bodetes no terreiro Ela é muito pobre, é diferente Há respeito demais na minha gente Muito amor a sobrar do coração Meu menino parece um pestalhão Minha velha parece uma cigana Minha porta tem cheiro de umburana Minha casa é a cara do sertão Eu sou filho também da agricultura E é por isso que eu falo esse lugar Minha cela e a corda de laçada Beba cor do areia e tanajura Minha taba só cheira rapadura Minha cuia tem cheiro de feijão A viola que eu trago em minha mão Cheira sangue nessa família humana Minha porta tem cheiro de umburana Minha casa é a cara do sertão Minha casa é a maior propriedade Que até hoje nesse mundo eu já vi Não foi feita aqui no Cariri Não tem marca da bruta vaidade Minha casa só tem simplicidade O almoço é mistura de feijão Toda noite bem antes do colchão Numa cuia lá dentro eu bebo cana Minha porta tem cheiro de umburana Minha casa é a cara do sertão Nessa casa meus pais estão morando Eu não moro mais lendo e estou distante Minha carte da casa está distante Minha alma vai lá de vez em quando Lendo as cartas que eu estou morando Pai com vários problemas na visão Vai tão perto da luz do lampião Que sapeca metade da pestanda Minha porta tem cheiro de umburana Minha casa é a cara do sertão Eu só tenho um cachorro pra caçar E um galo que canta no puleiro Que é no relógio sem ponteiro Para as horas da noite ali marcar Uma cama de vara pra deitar Muitas noites que eu tenho aptidão Eu saio da cama e vou pro chão Sem temer jararaca e caninando Minha porta só cheira umburana Minha casa é a cara do sertão Minha casa pra mim é desse jeito Fica perto da cera e da cancela Tem cabresto, chicote, tem acela Tem jipão, tem apego e parapeito Tem um dono, camponho, satisfeito Tem bendito também a oração Espinhaço de bode com pirão E um encheio cheirando a mel de cana Minha porta tem cheiro de umburana Minha casa é a cara do sertão Minha casa pequena é esquisita Lá na mata eu rasguei o próprio seio Da floresta também botei no meio Essa casa pra mim ficou restrita Não recebo palestra nem visita De cretino, bandido, nem ladrão De político chamado de rolão Nem cretino, pequeno e nem sacana Minha porta só cheira umburana Minha casa é a cara do sertão Essa casa aqui eu acho especial Tá morando por dentro do meu peito Falo nela e fico satisfeito Se eu chorar por aqui é natural Em dezembro tem festa de Natal Mês de maio é só de oração Mês de julho é festa de São João Mês de julho é noventa de Santana Minha porta tem cheiro de umburana Minha casa é a cara do sertão Que beleza de apresentação Dizé Viola de Boacir Laurentino